Já vimos aqui o pessoal novo. O pessoal um bocadinho mais velho. Tivemos ali o contínuo. Mas pronto, o contínuo estava por dentro do Tik Tok. Lá está. Fez-se um Tik Tok. Mas está aqui que fez o quê? Tik Tok? Aqueles não têm o Tik e o Teco. Daí o nome sempre Tik Tok. Não sei se estás... Não achas? Tem um Tok em vez do... Já vimos. Pronto. Menores de idade. E tu ficas assim. Pronto. Ok. Vamos crescer. Agora já vi isto também. Os que estão crescidos e não é ok. Não vão ficar novos. Mas... Mas eles são cá. Mas estou a gostar. Vamos ver o próximo. Deixa só. Põe só para cima e põe no dela outra vez só para eu ter um bocadinho mais... Conseguir? Não. Queres ver o da professora de inglês? O da... Posso pôr? Como é que é, people? Tudo bem? Ah pá! Tenho assim uma pergunta para vos fazer. Sim. Desde quando é que vos disseram que o Tik Tok era para crianças ou para... O que é que lhe está a incomodar no cabelo? A conhecer as novas tecnologias. É verdade. Pensar que está a se groca à escola. Ah pronto. Que aí ia para a frente e tal. Mas espera. No Instagram e no Facebook, o Tik Tok tornou-se numa aplicação que está em ascensão. Ou seja, está a crescer boé. A ascensão, o pessoal do Tik Tok já não precisa... E ela disse logo que está a crescer boé. Para vocês... Exato. Para vocês que não... Para vocês que não... Pera, olha... Pensem que essa pessoa é uma pessoa inteligente. Tipo... Já? Então... Qual é a sensação? Portanto... Já? Ok. Era só para... Professora Elizabeth? Não, é... Não tem nome. Está ali, está ali em cima. Aonde? É... Não tem nome. Não tem nome. Não tem nome. Agora temos aqui... Pá, muito bom. Temos aqui a... A Sofia. A Sofia. Vamos só dar aqui uma pausa que entretanto o meu companheiro foi buscar uma garota de vinho ao nosso frigorífico. Temos frigorífico no nosso novo estúdio. É verdade. Rapaziada, estamos aqui com mais um vídeo desta vez. Estamos a reagir a vídeos do Tik Tok. Do Tik Tok. Quero lhes já mandar um abraço para o meu amigo Rico Fazeres. Como estás, Rico? Tudo bem? Olha... Vamos então. Queres quabra? Não, não. Eu consigo. Já sou um homem. Ok. Então podes ir vendo aqui vídeos do Tik Tok. Vejo que estás a gostar. Não estou. Alegra-me que... Alegra-me que estejas a gostar-se. I walked into my final today wearing shorts and a long t-shirt. I sat down and the girl next to me... This bitch deadass asked me if I was wearing pants. No Rachel, I decided to come to school half naked today. I walked into my final today wearing shorts. Ou seja, isto também pode ser. Não sei o que é que ela estava a ouvir agora. Calma. Calma. Lá está o auxile que eu te tinha falado. Ah, este é o auxile da Team Strada. Da equipa da Strada. Da equipa lá deles, sim. É o auxile. Oh pá, este aqui, este já vi. Já é o único Tik Tok que eu já... Não. Pronto, este aqui que a gente esteve a ver. Este é o único que eu já vi. Posso pôr? Eh, pá. Mas estás preparado? Não. Repara. Estas vai-me f*** o áudio tomo. Põe agora sem áudio. Sem áudio. E... Eh pá. Queres só ver a tua reação ao último toque que ele dá? Se bem que todos os toques que ele dá também. Pronto, ele era skater. Estava ali a crush dele. E ele ficou surfista. Ah. Ah, pá. Não é? O que é que achaste? Hum... Eu disse que sabia abrir isto. Mas haver Tik Toks assim não consigo. Queres que abra? Não, não, Rui. Agora é o meu orgulho. Nem que a gente fique aqui o vídeo todo. Tá bem. Nem que a gente faça react... Ah, mas... Talvez faça react a eu abrir a garrafa. Português em 1499. Ok. Vamos lá ver. Tu eras lá dessas ou não? Não, não, não. Essa dança. Peraí, pô. Eu não percebo nada. Peraí. 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 1499. Scraps. Embaixo. Embaixo. Sim, puto. Embaixo do arco. Portanto, é um tipo de humor que se calhar a gente como é mais velho ainda não... Não estamos a apanhar. Ainda não apanhou. Mas eles estão... De certeza que se partem aqui com esta merda. É. Isto é menina para cortar os pulsos. Depois de tu dizeres isto aqui para um vídeo que se calhar vai ter algumas visualizações e vão-lhe confrontar com isto na escola, se calhar ela vai cortar. Eu retiro o disco. Se calhar. Pronto, se retira já. Sim. Tem um fio. Lá que está. Também uma situação. Olha... Ah, então está a bater. Deve parar a bater. Está a bater, ok. O outro não tinha. A professora. Não, não. Ainda não está. Agora temos aqui a Kelly Bugley. A Kelly Bugley? A Kelly Bugley? É. Isto também é de séries e de cenas. Eu não consigo perceber o que é isto, caralho. Não consigo. Puto, mas que vídeos são estes? Puta. Mas isto é o quê? Mas isto... Agora explico. Isto há uma aplicação para isto. Há uma aplicação na Facebook. Nós temos de criar uma conta lá, pá, para os dois. Sacamos a aplicação e vai-lhe fazer TikToks. Vai-lhe fazer TikToks. Ok. Ok. Vamos continuar. Eu não estou a perceber como, Rui. Puto, não consigo perceber porque é que fazem vídeos desta merda. O que é que as contigo é o quê? Caralho. Foda-se. Então, puto, eu estou aqui a olhar para isto. Como dizes. Está aqui um bacana fazer um cover que não rima nada. Não diz nada. Isto é uma cena. Agora tu dizes. Vamos ver vídeos do TikTok, ok? Não sei o que é o TikTok. Está mostrando. Abra a minha mente. Vamos ver vídeos do TikTok. Mas é isso mesmo que se pretende aqui. A gente tem que... Pá, temos de saber o que é que... O que é que se anda a passar. Puto, foda-se. Deixa lá ver. Apanhar um que eu perceba. Ou que eu acho engraçado. Deixa ver. O Tapa devia levar uma Tapa. Foda. Foda. Como é que... O que é que tu achaste? Esta. Esta foi fixe. Esta gostaste. Não? Não percebeste. Não percebi. Ele recebeu uma mensagem. Não sei se foi do namorado. Não percebi, mas não percebi. Não sei o que. E ele reagiu e fez. Mas fez. Reparaste? Tentou fazer caras tipo... Tipo caras bonitas. Não conseguiu. Olha, calma. Este já vem com cara... Este já vem. Calma. Calma. Eu estou a suar. Eu não consigo. Isto não dá para mim. Vamos. Let's go! Ok. Pronto. Este sabes quem é? Não. É o... Também da Tim. Da equipa. Ah, é da Tim Strade. É o que fez um som. Que está a cantar o som dele. Ah, eu estou a perder. Rui, tu tens que estar. Eu não estou. Anda para este lado. Não estou. Tens que estar. Faz mal. Faz mal e dá dor de cabeça. Mas tens que estar. Vamos ver um vídeo da TV Shellows. Ok. Agora, chegas aqui e vamos ver o vídeo do Tik Tok. Opa! Da TV Shellows estavas aqui ao ouvir, concentrado e tal. Não, não é isso que se pretende. Não, não é isso que se pretende. Vamos então passar aqui para outro vídeo. 8 minutos. O 19. Ah, pô. Foda-se, caralho. Até mete-me hoje já. Não, não é marca. A câmera já... Se não depois ia editar. Não, pá. Podemos ver mais um ou outro vídeo. Se quiseres. Mas estás a curtir. Não, puto. Não estou. Não estou. Pá, até me admira. Não, pô. Porte. Não estou. 2 beijos gente 3 beijos Aí é que já vamos aí com uns minutinhos de vídeo e não... não deu para apanhar Tem um castelo por aqui e aqui é que eu estou a ver uma princesa e tem algum dado das botas por aí porque é que o xeréque não costuma andar sozinho Pronto, incorporou uma andota Aqui não Calma que agora temos a professora Devi Os super-heróis a vestirem-se Tiki, transforma-me As super-heróis a vestirem-se Mãe, veste-me Os super-heróis a vestirem-se Tiki, transforma-me Não precisas ver duas vezes todas Mas quem é esta gente? Quem é esta gente que faz isto, Rui? Esta é que é a outra professora Não Mas é mais beijinho? Não É a namorada do macho latino Ah Olha, então Deixa-me só Vou só aqui rapidamente Só tentar aqui Calma, tens aqui a arma secreta Havia, não Havia aqui o que eu achei que era muita roupa Calma-te Espera aí, espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Vamos analisar este? O pai da Fanny? E eu estou a swapar-te Espera aí Não, espera, podes pôr Posso? Podes Vamos 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 Sabes o que é que... Já não viste a Scott em algum lado? Não Desculpa mas já devia ter visto Acho que já viste Num dos vídeos... Não tenho a sor... Mas não é? É É Não é um dos pais da equipa? É Mas isto está dominado pela... O Hugo É É É uma pessoa E agora está aqui Quer e três É uma neta Não É uma neta Ou ouvir o som Ou ouvir o som do outro puto Lá está É o pai do... Não sei de quem é Também não sei de quem é o pai Mas é aquele que... O computador deles não tem pai Só sai lá Depois do último autógrafo tardado Depois da última Só sai Quer e quer Tem sido como um pai... Espera aí Sim, sim Eu vou só à procura Tu vai falar Não, mas deixa ver outra vez Que é para fazer aquele... Espera, puxa para trás aí Que é para fazer aquele contraste O tem sido um pai para estes miúdos É assim Eles a qualquer sítio que vão Não saem de lá Sem o último autógrafo ser dado Mas é que eu não estou aqui Pronto Já se percebe Já se percebe Já se percebe Será que ele está com o... Exatamente Não é? Que apoiou o... Qual é que tu me querias mostrar? Não, opa Eu vi uma Já foi há muito tempo Este fez-me um vídeo Para mim acabava aqui Fez-me um vídeo Calma O que é que me dali? Essa não é a que ia para London? Eu não te disse que ela era uma... Hã? Eu acho que eu uso um também muito isto Que é para tentar mostrar sensualidade Sabes? Mas eu não te disse que ela... Que ela que é? Não queria magoar o outro Que ia para London Ah, será? Opa, porra Será? É a mema Ah, calma Agora apanhas tu Que eu não... Não apanhas tu mensalhas Se calhar Espera 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 Isto é bom puto Já vamos é com um bom tempo de vídeo Não Vamos ter que desistir Espera aí Espera aí Se bem que para mim está tudo bom Aí eu estou a serpaputa Eu não consigo Eu não consigo Depois usa um bom inglês É tudo Ah, desculpa Não, não O que é que querias mostrar aí? Ah pá Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí O que é isto? Quem é isto? Espera aí Espera aí Deixa-me só Quanta atração Não, já nem abre Não abre Não abre Não abre Um, dois, três, quatro Já vai no olho Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ok, ok, ok Pronto Esta é a mesma opinião que tinha a professora Que é, não é só para novos isto, mas depois vão lá e fodem, não é? Ah pá, pena que eu já não... Ah pá, pena que eu já não... Ah, pô, não podemos Não podemos Não, não, não vais, não vais pôr Vou pôr Não, não podes pôr Não vou pôr Eu não consigo Mas tens alguma coisa especial? Tenho, tenho Tinhas Ah, mas... Tinha, mas não tenho Ah, espera aqui, isto também parece ser bom Espera aí Espera aí Pô, já lixo Espera aí pausa Pô, isto é o Casio versão Isto é o quê? Casio versão cabelo comprido É o Casio... Pois é Estás a ver? Olha lá, pô, parece meme, pô Oh pá, não consigo, pois isto também dá muito alto, pá Ah, é lá, dizia que tirei uma foto com o Casio Ok, ok Ah, não É pá, que dá, dá muito... Dá prestígio à pessoa, não é? É, eu estou vendo Pá, eu tinha visto uma pita Mas deixa Ah, será que não? Mas era uma pita, assim num... Deixa eu ver Não, também não, deixa também Era uma pita Deixa eu ver, deixa eu ver, já passou Já passou? Não Ah pá, foda-se, que merda Não, não Não, é tão pronto, olha Acho que já foi Já passou Não, pá, não, peraí que é Não, peraí que é Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Ah pá, foda-se Tem seis segundos Mas tudo bem Onde é isto? Mãe, mãe, lepas-me ao circo Não, não, filho Se te quiserem ver que venho aqui a casa Pá, tu estás a gostar, não estás? É pá, já acabou, eu queria que a trauma não... Não, já, pá, você já está quase em dez minutos do segundo vídeo Peraí, pois já vou ter aí que um trabalho do Krali ali, sabe? Não, é assim Não, tô, peraí Mas então vamos fazer... Puto, para mim agora os nossos vídeos é muito... Peraí, vou ter que... Dessa merda toda, cara